Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Axlora, o vídeo do canal é o Joga, hoje estamos de volta com a nossa série Extinction Vanilla, ao meu lado Beduza Geek Salve galera, deixa teu like maravilhoso pra apoiar a nossa série Isso aí galera, o like de vocês é muito importante, deixa o comentário também, o feedback, gente, tá rolando o vídeo aí, tá isso, sangrou minha barba aí, brincanagem, né Brincanagem, sangrou minha barba Seguinte, como vocês viram já na capa, hoje é o dia de domar o urso, porque depois o urso, vou precisar domar outra criatura pra fazer uma coisa muito importante pra nós matarmos o Titã Duvido quem vai acertar, hein Duvido quem vai acertar, o que que vai acontecer, vocês devem estar curiosos, o que que o Abel tá domando esse monte de bicho aí Urso, tem por todo o mapa, acho que na frente tá a parte da neve, né amor? É Acho que nas laterais Sim, você já tá indo pra lá? Vamos, deixa eu tocar a arma, ah, pegar mais dardos, ainda bem que você não falou, eu preciso de pegar dardo, tem na mesa aí, eu botei pra fazer É pra me pegar? É... pode pegar, quando você tem Já vou ver, eu tô pegando água, peraí A gente precisa somente de um urso, não precisa nem ser nível muito alto, tá gente? Porque a gente precisa pegar alguma coisa que o urso gosta muito Ah O que será? É, o que será que a gente vai domar no próximo episódio, galera? Deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos canais, aí você facilita, né amor? Não tem mosca no ar aqui Ah, tu tirou lá Ó, já Tá aqui, ó gente, nossa área de trabalho bem bonita, né meu amor? Você adora essa área de trabalho? Eu adoro, eu adoro uma coisa no ar livre, assim, sabe? É, a área de trabalho é baconziana, gente Ela não tem telhado, é pra jogar o anquilo, os bichos tudo ali Vai na garupa, tem certeza? Não, não tenho não Cadê meu bicho? Ah, você quer dardo? Eu tenho 50 aqui, acho que tá bom Não vai pegar tanto Vamos lá agora pegar um ursinho E vamos aqui, vamos, bora aqui, bora Vem pra cá Vem pra cá, balançar Peraí que deu um Vem comigo no swing, vem requebrar Ah, tá ligado aqui, lá no fundão, né? Não, aqui mesmo Aqui mesmo, urso? Aqui, ó Aqui Aí vai ter urso, duvidei Ah, tem 5 Ó, tá, nível não é ruim até Por aqui já começa a tempo Será que não é lá? Aí, ó Tem uns outros bichos aqui, ó Onde eu tenho certeza que tem é onde você domou o Cárcarodontossauro É, então, lá pro fundão que eu lembro que tem, ó Olha a teia de elemento aí, claro Eu tô vendo aí, mas não É, então, é o outro lado É lá, ó amor Tá vendo lá onde tem as montanhas? Pra que lado lá que eu lembro que tem ali, ó Onde é que tem a cachoeira, ó Ah, eu já não sei É, pertinho Onde era que a gente domou o Cárcarodontossauro, não é? Não, a gente domou o Cárcarodontossauro Que é perto da neve Olha aí, ó Tem um bicho colorido aí, já Ah, eu já sei Já sei onde tem Onde tem Deixa eu ver aqui se tem algum Tem, 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 tem Nossa, aqui já acaba o mapa, gente Que lateralzinha Ó, do lado do Obelisco Verde Aqui pro lado de fora Megatério, ó o barulhinho da Cinco, aê Pode dar uma olhada Nível cinco Ah, você ia domar esse Bichinho ali que dá calor e frio Olha aí, meu anjo Quer fazer? Quer fazer, amor? Vai lá, você que gosta Agora não Nos próximos episódios A gente vai voltar com 14 Cárcarodontossauro, gente Vai ser um exército Malditos Alpharex Não quero nem lembrar Desse Momento triste em nossa vida Quem disse que não tem Alpharex, né? É Ó, vem em direção Então, eu já tô aqui no Narnia, eu acho Não sei também É, eu achei Meu, tem cinco ursos aqui Colorido, bonito Colorido Eu tô aqui no lugar que eu falei pra você Opa, pera que eu vi um Tila aqui Dois Tila aí, ó 15 36, 43 15, ó 36 46 Marca aí Esse local aqui, gente Sempre tem urso Abre o mapa Aperta P 36 46 Isso, meu amor Eu conferi aqui que eu já esqueci 43 43 Então, vamos lá Lá no meio Nossa, bem o contrário que eu tô Mas vamos lá É do lado do Obelístico Verde Obelístico Verde É, mas tem mais áreas, tá, gente? O urso, eu lembro que aqui não é tão complicado Não Opa, ruim agora, né? Eu nem vou ver o nível dele Olha O quê? Olha pra minha tela É a ursolândia, gente Deixa eu abrir o mapinha Não, não é o que eu quero, não É Nossa O Obelístico Verde tá É Isso aí, né? Uma água aqui, ó Abre o mapa aqui, ó É, não, é isso aí mesmo É, aperta a neve você tá aí já Na verdade, né? É, né? É Perto? Nossa, como tá perto não, né? É aqui que eu dou meio carga, ó Eu acho Beleza Eu tô subindo, tô subindo Tô chegando, tô chegando, gente Essas minhas habilidades incríveis com o bichão aqui Ui Olha aí, ó Vai, olha Tem um urso vermelho aqui, meu amor Aí, já vi Ah, esteigo tech, hein? Eu não achei nenhum, grupo Procurei Abre o mapinha, Belão Olha onde é que nós estamos Tô aqui, meu anjo Aí Vou aqui também Vou soltar um fogo pra cima aqui, ó Vou soltar um fogo Isso aí parece gelo Ó, tem uma entrada aqui, ó Pra cidade Peraí que eu fiquei curioso aqui, ó 108, nível bom Ah, nível 70 Urso sem cor Entrada pra cidade Isso, eu tô aí nessa entrada Aí, ó Aí tem um monte Ah, é aqui na entradinha, ó Ele tá ali, ó Ah, tem o colorido Vamos ver qual é o nível Tem um monte aqui, olha o tamanho Ah, olha aí, ó 155 Ah, é, alguma coisa errou comigo Qual é o nível dos bichos Ah, é, é, alguma coisa errou comigo, gente Aqui, ó Aqui em cima, olha aqui, ó Nossa Tem mais Tô vendo aqui, ó Aqui tem uma pancada, ó 65 Aqui, ó 20 Onde, onde? Olha aqui em cima Só vem aqui Nossa, olha isso É o Overspaw Overspaw de urso, galera, ó 55 Tem um monte bonito aí 25 Vamos matar os que a gente não quer Porque senão eles vão correr Será que é assim? Acho que ele é agora É, então Ih, qual é que é o 45 agora? Um 45 Era o laranjão aqui, né Ah, esse aqui Eu vou fazendo a trap aqui já, amor Você vai matando aí Tá Vou congelar só essas carniças aqui Pra não incomodar Vai bem pertinho que dá mais dano, gente É? O Steger é muito tanque, meu Pra que ele não mata o Steger? Porque ele já era corrompido Ah, tá Ó, vou fazer uma trap diferenciada, gente Ó Trapzinha De Sinal Que é mais barato a fazer, tá Bem mais barato a fazer Fazer O urso, ele é pequenininho, gente Então não precisa nem se preocupar com isso O urso cabe aí em qualquer lugarzinho Então você vai ter que aqui botar um pilar, ó E botar uma escadinha pro urso Vem ali Tô Cair ali dentro Agora, ó Vem aqui, ó E faz aqui o Faz um pouco aberto, gente Ó Que só Daí não tem Não tem erro, não Ó Faz aí um pouquinho Ó É isso aqui que ficou muito largo, né A gente faz o quê? O quê? Mais urso aqui, Abel Olha pra minha tela, Abel É a ursolândia, amor É a urso A terra do urso, é Vou botar aqui, não sei se precisava Beleza, gente Agora ficou bonita, né A gente ficou bem bonita Só a gralha aqui pra dentro Então, vamos lá Abelão vai mostrar essas habilidades incríveis É, vamos botar armadura Caso dê algo ruim Tipo, eu leve um tapa Algo desse tipo E vem, ursão Vem, ursão O que que é isso aqui? Tá, ficou só ele aí O que que é isso aqui? Ui 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, ursão E vem Embala, galera Embala 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 Vem 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 pra cá Vem pra cá Ué Ui 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 Vem, ursão Ué Entrou 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 Ih, tá saindo Ui Ih Peraí Peraí, peraí, gente Ah Peraí 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 que eu sou muito bom aqui Ai, me mordeu Ai, ai Ai, ai Tira a placa aí, amor Tira a placa aí Não deu tão certo Tô chegando Tô chegando Cuidado, amor Vai Ai Ai Ah, agora entrou Tatalic Crazy, ó Agora acho que ele não sai Gente, tinha ficado meio na rebarba ali O urso É melhor você usar dardos, gente Porque as flechas dão muito dano E ele é meio papelão Na verdade ele tem muito torpor pra pouca vida Aí, gente, ó Placas Eu não uso mais agora batentes Agora é placa Mas é fácil Tá mais barato Além de ser de metal É mais fácil Colocar e tirar Ixi, o que é isso? Oi? Caramba Não sei o que é Mas o bichinho tá brabo aqui Caraca, que bicho lindo, gente Nível alto Nível alto, galera Também a quantidade que tinha ali Se não tivesse nível alto, né? Não, tem mais Tá nas orelhas Ó Ele não tá me vendo aqui, gente Aí, amor Que engraçadinha, né? Que engraçadinha, né? Depois aparece dentro da água Sem item, né? É Lembrando que a base é em conjunto Depois aparece boiando no rio Ó, tá correndo já Corre, mas demora Ele é meio amarelo Meio vermelho E a cor de fogo A cor é o Fire Beer Aí, gente Ó Caraca Pum No popotão Vai cair agora Ai, meu filho Agora, último tiro Caraca No olho é da Maidana Pum É, a ursa Não é Corpor pra valer Vai cair agora Vai cair agora Ô, bichinho Caiu, caiu Aê Meu, e podia Podia ser qualquer nível, né? Pode ser que eu precisasse de nível alto Não ia deixar Olha aqui, bonitinho Olha o que tem aqui em cima O quê? Nossa, Rex Olha Olha aqui Meu, pro Hextech, gente Isso aí Era esse mapa Esse nível É Até que o Sheet tá generoso ultimamente Mas é um mapa que também é difícil achar Mas, obviamente, a gente tá sofrendo muito lá no Scorched, gente Nossa Para achar os nível mais alto Ah, vamos Um Scorched Um Scorched É Não lembro Os Weaver, no amor Tudo nível baixo Olha isso, Abel Do nada Do lado dele Nasceu dois pompis As vezes você tá ali de bobeira Galera, a melhor coisa pra dar pro bicho Carne de ovelha Ou mel, tá? Como a gente não tem mel ainda Vamos dar carne de ovelha Ou, na verdade, né? Prime, né? Porque a carne de ovelha aqui vai ser difícil achar Vai pegar um casal ou não? Eu acho que não precisa, né? Olha o tanto de urso aí na tua frente É, dá pra deitar mais um se quiser Não, só o tanto É, a gente não usa tanto assim, né, gente? É uma pancada de urso aqui Aqui tem mais um urso Não, urso aqui não falta aqui Só queria precisar a Prime Não tô vendo nenhum bicho que dê Prime aqui Mais urso aqui Deixa eu ver um bronto, alguma coisa assim Tá vendo algum bicho aqui da Prime, amor? Não, o estego normal da Prime É, e o estego normal só tem essas... Ah, aqui, ó O Rex Ah, o Rex tá aqui Dá um dózinho Ah, não, mas ele é Tec Tec não dá, né? Urso não dá também, né? Urso da carne não dá Dá? 181 Ah, não Ou... Corrompido me deu Agora fiquei na dúvida Peguei 181 da carne Foi corrompido? Matar um urso pra testar aí O que não falta, né? Aí, gente Vamos ver aqui Vamos pegar aqui, ó Eu acho que não vai muita Já vai metendo aqui as carninhas Ele é Ornívaro Come frutinha também, né? Mas daí demora uma eternidade, gente Aí não dá, ó Quem ele vai comendo? Cadê o Desmodus, né, gente? É só lá no Fjordur Cadê? Cadê você? Ó, você falou que ia fazer coisa com a bexiga da Gasbag A bexiga? É, é o saquinho pra mandar as coisas Saquinho, né? Mandar pra mim aqui, ó Como é que é o nome daquele saco lá agora? Pro Gasbag Não, é outro nome Amargaçara aí Balão? É balão, eu acho É só botar aqui, gente Porque você não sabe o que é Você vem aqui, ó Extinction Tirar as taxidermia a gente nem fez Que vergonha Caixa de entrega Eu preciso da... Eu tenho o negócio da... Do bagulho dela Preciso de fibra, de madeira Vou mostrar pra vocês um item aqui, então, gente Bem legal Aqui, ó Gasbag Na verdade, não me jogou carne podre Cadê? Aqui, ó Onde? Isso, acerta o urso aí Aí... Oba! Imaginou, galera? Pou! No urso Já era Tá, agora eu preciso de um pouco de madeira Meu machado Ah, tá aqui Achei que eu tinha... Medusada aqui Save a cristalizada da árvore Olha aí Nunca nem... Caixa de... Aqui, ó Já fiz aqui Beleza Agora Ih, ó o Hextech Meu Deus, o Hextech tá do lado aí Eu não tô nele Não, não, mas ele tá aqui Ele tá vindo urso Tá vindo urso Acredito Tava seco no urso, sim Ah... Não, ele não tá mordendo Não tá conseguindo, ó Acho que ele não conseguiu morder Deixa eu ver Olha aqui o carno Mordeu, sim, eu acho Mordeu, olha eficácia Destruiu a eficácia, galera Era muito bom pra ser verdade, né? Ah, eu deixei esse bicho viver Eu deixei também, seu otário Rex imbecil Estragou nosso tamo, hein, galera Gosto de xingar o Rex Tem que xingar o Rex O Rex foi feio Tem que xingá-lo Aí, beleza Destruiu o pau metal Beleza Não... Por sorte, não queria pra nada muito intenso Então... Tá aí, gente Isso que tá aí Isso que eu deixei os portão já Já encheu de bichinho ao redor, ó Caraca, não é easy, não Eles não atacam também, tá, gente? Mas mesmo assim Vou garantir Destruir tudo isso aqui Meu, o Rex veio seco Só pra morder o urso Lá de cima Bem louco Ah, beleza, amor Vai lá Vamos ver, vamos ver que eu nunca usei isso aí Vamos ver como é que funciona É, é possível que o cara sem liberação Pra decolagem Aí, agora sim Aqui Ah, vamos ver Agora eu vou colocar pra ti, meu amor Ó, uma madeira Umas sutinhas Tá, eu vou ficar aqui Mas ele vai longe Ele atravessa o mapa Deixa eu ver agora Ah, mas eu tô aqui Ah, localizações Ah, urso Ah, era pra mandar pro urso, ó Que? Não, não manda madeira pra ele, não Não Vai pra aí a caixa, né Pode ir, deixa eu ver Lançar balão Ui! Pra quem, doido? Pro urso Pra localização que tá Ah, é pra uma localização que eu botei no mapa Você tem que adicionar a localização E olha lá quem vai, ó Ui! Não acredito Ela vai cair lá onde eu marquei o urso, gente Ó, basta tua localização pra mim É, tem que, não Tem que marcar A sua Não, vou mandar uma pra você Tá, pera aí, ó Olha lá que legal, gente Eu tô, deixa eu ver Exatamente no... Manda aí 38.5, 43.5 Tá, vou te mandar uma Uhum Você vai ver daqui, ó Então, lembrando Pra você enviar algo, galera Você tem que mandar exatamente a localização Que... Você tem que salvar antes no seu mapa, tá? Você tem que abrir aqui Apertar P e colocar a localização Aí você pode colocar a sua base Pra colocar o que você quiser Ó, o balão vai pro ar E vai descer lá daqui a pouco, eu acho Tá A Medusa vai mandar pra mim Agora eu vou É... Localização Abel Aham E lançar balão Inflando Aí o balãozinho A Medusa mandou um balão pra mim lá Mandei Vê se tá chegando aí o meu balão Não, tá saindo agora Mas o meu deve tá chegando Onde é que tá a localização Urso Vai lá Que da hora Deixa eu ver se vai chegar aqui, ó Então você pode mandar isso Pra qualquer local do mapa, gente Isso pode ser interceptado Em PVP, se eu não me engano Mas em PVE é de boa Ah, e qualquer pessoa A gente consegue abrir Se você não tiver no local Olha só Olha pra cima Que massa, cara Ó, o balão tá indo lá Não sei se ele vai vir aqui Tô esperando meu balão Tô esperando meu presente Que doideira Isso é muito legal E eu acho que não tem peso Se eu não me engano, amor Nossa Tipo, pra você mandar as coisas Pra sua base, gente Se você tiver em qualquer local do mapa Você faz isso aí Manda Ó, ele sumiu no céu Eu não sei se aqui é onde é que eu tô Ele não vai bugar lá em cima Tá voltando, olha lá Aí, ó Não, esse é o que eu mandei, eu acho Ué, mas demora, sim Sim, ó Acho que demora Acho que não é rapidão, não Agora tem que ver se o teu vai vir Porque eu tô meio que embaixo Num lugar aqui Ó, lá tá Ó, quem veio pro urso, gente Aí, ó Cadê o meu balão? A caixa não funciona Se for um destino subterrâneo Ó, ali no teu bicho Abel, piteiro Ah É o piteiro aqui Como é que eu tiro ele daqui, meu Deus? Como assim? Piteiro atacando aqui Tentando atacar Ai, ai, ai Já consigo Aí, boa Ah Ele entrou Eu tentei agrar, Abel Oi, piteiro Nossa, esse urso aí tá Esse urso aí Veio com nível pra ser moído Então, amor Quase certeza O teu balão foi O teu balão caiu lá em cima Meu, você pode agarrar com um gancho nele Ah, e pendurado? E pendurado Olha aí, que da hora, gente Dá pra usar ele de... Pra você andar É, coisas que a gente não usa, né? A gente acaba esquecendo que existe Tá viva ainda esse urso? Coitado Apanhou mais do que ali, ó O bicho tá com... Tá com 356 de vida, galera Eficiência... Mostra no mapa Eficiência 32% Mostra no mapa, ok? A localização da caixa de entrega é mostrada no mapa Depois que ela é despachada Ué Não tá bom Talvez eles mudaram Ah, é 5 mil o tamanho máximo do tamanho 5 mil, mas não é peso, né? Peso máximo de entrega de armazenamento é 5 mil Ah, tá Então a base é bastante, galera 5 mil quilo é muita coisa É muita coisa 5 mil com o mundo Então, cadê a do urso? Pois é A do urso vai descendo Só que a gente... Vou mandar mais uma Só que a gente marcou a posição dela Deixa eu ver, galera Ó, a gente marcou mais ou menos aqui, ó Acho que tá aqui pra cima o urso Eu marquei, na verdade, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui a entrega Fica marcadinha no mapa A gente perdeu É que a medusa mandou Ficou no teto lá Que eu tava lá com o teto Ó, bicho bonito Estranho É que tinha lá onde eu tava Tinha teto Tava mais ou menos Tô mandando mais um Vamos ver Tô mandando pra onde? Pro mesmo lugar que você tava antes Ah, tá Tô vendo lá Mas acho que lá tá indo o teto mesmo Deixa eu ver É que tava embaixo disso aqui, amor Entende? Aham Eu acho que tá vindo aqui em cima Eu acho Deixa eu ver Ó, ela tá subindo aí Aqui, aqui, ó Ah Ó, ela fica a bolsinha quando cai, gente Tá vendo? O que você mandou? Aí, ó Uma nota, ó Te amo, nenenjão Te amo, minha Deusa Tá chegando a outra aí Fica aí, fica aí Tá chegando a outra aí Só que a outra não tem nada Esqueci de pôr alguma coisa Ah, então ela fica a mochilinha no chão Depois que cai É Então você tem que ficar de olho É o que a galera falou ali Que pode ser usado notas Você pode mandar notas, né Tipo, igual eu fiz Uhum Pra se comunicar e tal Só que se você tiver dentro de uma caverna Ela não entra E se tiver um campo de força Também não É E pode ser, eu acho que Que nem eu disse, PVP, gente Acho que eles podem Quebrar e pegar o que tem dentro Mas é muito legal, gente É uma coisa que quase ninguém usa Comenta aí quem já usou isso Quem já usou Quem não usou Ó, tá vindo ali, ó Mas vai exatamente na localização Que foi enviada Só que eu tava lá embaixo Ai, burro, velho Eu vou subir ali em cima agora Aí, ó Ah, ela quebra quando cai É, como não tinha nada É uma caixa com balão, na verdade Na verdade, você só amarra o balão da gasbag Numa caixa normal Uma caixa de... No item, né, caixa Aí quando ela cai, ela quebra Legal, gente Interessante aí, ó Dá pra mandar muita coisa pra sua base aí Se tiver auto-player lá pra pegar Só que lembra Vai virar uma bolsinha Você tem que tá meio que por perto Ah, arquitodos tá aqui Eu não fiz a sela dele Eu acho que a sela dele faz na mão, não? Com a certeza, deixa eu ver É feito na mão Vai cimento, couro e fibra Então eu vou pegar um pouco de cimento aqui do lado Será que o bicho tá todo moído, né, gente? Ô, tadinho Foi o pior thumbing e melhor Aí, gente Aí já tá pertinho Depois a gente vai lá Quem já perdeu o thumbing assim, gente? Conta pra nós Todo dia Todo dia, mais ou menos isso Casinha de castor Quero pegar um minha Aí, ó Tem uns bicho tech, ó Tem uns bicho bonito aqui, ó Aqui a casinha de castor que nós quer Aí os castor também, ó Tô nem aí pra você Dá Dá um pouquinho aqui, ó Duzentos, aí Vazia a casinha, galera Não esquece Para de quebrar esses dois aí Vocês que já estão batendo aí E era o castor, coitadinho Castorzinho, castorzinho E dropa tudo fora Beleza Tchau, gente Nossa, quanta casinha de castor aqui Aí, ó Pega mais aqui Ó o castor vindo ali Nó, alucinado, gente Batei em mim Que batei em mim Pra que batei em mim Sai, bicharada Sai, bicharada Vamo lá Arc, todos Falta agora o couro e a fibra Acho que o couro teria meu bicho Se bobear O couro tá aqui Fibra não pega no chão Que susto Tadá 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 O mapa esteja é o mapa que, tipo Te assusta De tantos em tantos momentos Aqui Aí Sela pronta Bora voltar pro bichão Ele tá quase domando É, pra lá Vou abelão Vou abelão Ui Chocou a minha estamina, galera Chegando, 94% Pra não ficar mais da tão certo Pra dropar isso aqui Só observando aí Só o quê? Observando Hã? Chegando Estamos chegando Olha os bichinhos Corrompidos Começou a gostar do cão da lua? Não muito Aí nasce de meio Domou Aí, domou É que eu não gosto Eu prefiro o Ivern Não sei Você não tem escolha É, aqui não tem muita escolha Vamo lá Vamo tirar agora nosso bicho daqui Colhei a plaquinha Tá vivo por sorte Ô, tadinho Foi todo Aí, gente Ficou com 68 o nível dele Meu, ele upou 10 níveis Tipo assim Ficou com 2 mil de vida E 255 de dano Muita pouca vida Porque ele não upou quase nada, né? Ê, burro, véi Beleza Agora tira isso daqui E vamos dar uma bandinha com o urso, gente O urso é excelente pra pegar mel das colmeias Ele não toma dano das abelhas Ele não é desmontado das abelhas Ele é muito bom farmador de fruta E, claro, também de fibra, gente Fibra é muito mais, tá? Ele farma frutinha Mas o foco dele aí Realmente é farmar fibra Então Olha que interessante Ele Quando ele tá correndo, né? Ele vai pegando velocidade E quando ele tá na sua máxima velocidade Ele é mais rápido que o Procoptodon e Galiminos Viu? É, quando ele tá Ele vai embalando Conforme você vai correndo, gente Ele vai embalando Vai embalando Vai embalando Ele é uma criatura bem forte também, tá, gente? Se você upar bastante vida nele Ele vai bem Aí, ó Mas esse aqui, né? Esse aqui acabou Ele não dá mais dano no embalo, tá, gente? É mais realmente pra você tá Correndo aí Fugindo dos bichos Olha lá Lá tem uns ursos ali O quê? Assim como o Dimetrodon Ao lado de um Dairy Beer Fornece 35 de isolamento Hipotérmico e hipertérmico Que diminui com base na sua distância dele É, é verdade Que ele dá isolamento Não acredito nisso Eu não sei Vamos ver aqui, gente Aqui eu tô com Não, não é isso, H, não Aqui, ó Eu tô com isolamento 191 menos 18 Vamos pra longe dele 191 menos 18 164 menos 44 Cara, ele tem isolamento de 35 Eu não sabia, galera Dos dois ele tem? É, hipotérmico e hipertérmico Que loucura, gente Porque eu não sabia disso aí Aí conforme você vai ficando mais longe dele Ele vai ficando mais... Meu, será que dá pra se chocar? Não, acho que o Dimetrodon é maior, né? É, eu acho que o Dimetrodon deve ser maior, né, gente? Acredito eu Não sabia Mas é interessante saber Bem mais bonitinho Tem um monte de urso chocador, imagina, gente? Tipo a mamãe urso, papai urso Os bichinhos Galera, domado o nosso ursão Cor bonita Nível bonito Infelizmente ele quase faleceu no processo de doma Tomou porrada de tudo que é lado, né, gente? Ótimo Mas ele vai ser bem útil aí pro próximo episódio, principalmente E a gente tá chegando no momento épico também dessa série Então comenta aí se você curtiu ursão Ursolina aqui lindão, ó Tá aqui olhando, ó Dá uma gelada aí nisso aí Tá gelada Tá, ó, já tá quase 5 mil de vida Então ele vai ficar fortinho, gente Vamos deixar ele um tempo na Cryopod Ele vai upar uns níveis Ele sempre upa nível aqui dentro Ótimo, tá a dica que fica Ele é uma boa criatura Principalmente pra pegar mel aí Pra você estar usando pra essas funcionalidades Que a Medusa falou também E a gente nem sabia que dava essa... Esse isolamento, gente Mas é isso Corre pro canal da Medusa pra assistir nossa série de Ark Scorchid Vanilla Que tá top demais também Obrigado pelo carinho de vocês Valeu! Falou! 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 Falou!